Boa noite, meus amores. Vamos de vídeo, né, gente, para o canal. Gente, logo no começo do vídeo já quero falar para vocês, tá? Que vocês assistam o vídeo, tá? Deixe o seu likezinho, ó, muito importante no vídeo, tá bom? Para ajudar a frente de Jesus, tá, gente? Eu vejo muitas pessoas que falam que a gente não pode estar pedindo, né, para as pessoas estar ajudando. Gente, mas a gente, eu acho que tem sempre que falar, muitas vezes as pessoas esquecem, né, de deixar o like, gente, é muito importante, tá? Então, meus amores, eu venho falando para vocês, né, já tem há dias que eu ia fazer um vídeo, né, de agradecimento, tá? Falando o nome das pessoas, a cidade ou que seja o estado de onde as pessoas moram, tá? Mas aqui tem muita gente, só que é poucos que eu sei de onde é. Quase não deixam de onde que eles são, né? Aí, então, eu não sei de onde é, mas mesmo assim eu quero abraçar nessa noite a todos, tá? E eu vou começar o vídeo agora, tá? Eu quero... eu não sei, eu ia falar outra coisa e esqueci. Mas aí vamos começar o vídeo, tá? Primeiro lugar... Se você estiver ouvindo um barulhozinho, gente, é porque o ventilador tá ligado, porque o Emanuel tá dormindo bem aqui, no colchão, no chão. E aí o ventilador tá ligado, porque aqui tem muita, muita, muita muriçoca, tá bom? Mas não era isso que eu ia falar, era outra coisa, mas não lembrei. Então tá, vamos lá. Se eu lembrar, depois eu falo. A primeira pessoa que tá na minha lista hoje é a Maria Goretti, tá? Beijo pra Maria Goretti, tá? Maria Goretti, eu não sei de onde você é, minha querida, pois você não colocou a sua cidade nem o seu estado. Mas mesmo assim, um beijo e um abraço da Fran de Jesus, tá bom? A segunda pessoa, gente, é a Sirlene Vieira. A Sirlene Vieira, gente, é uma pessoa que me acompanha sempre, 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 tá? Ela é de Vitória, Espírito Santo. Sirlene, um beijo bem grande no seu coração, tá bom? Nesta noite, se sinta abraçada também, tá? E a segunda pessoa, a terceira, é a Denise e Marlene. Marlene, é? canal Vivendo Vivendo e Aprendendo, tá? Elas são da Itália, tá? Elas são da Itália, Vivendo e Acontecendo. Elas são da Itália, tá, gente? Então, um beijo, amigas, pra vocês, tá bom? Se sintam à vontade quando quiserem assistir meus vídeos, se sintam à vontade, tá? Valquíria, Conceição. Gente, a Valquíria, todos, todos os vídeos. Eu não tenho um vídeo que a Valquíria não comenta, tá bom? Então, como eu quero falar pra vocês, todas as pessoas que comentam, eu posso estar mandando um abraço, tá? Pra vocês, um beijo. Eu sei que, às vezes, tem pessoas que nem ligam quase pra isso, tá, gente? Mas é muito bom quando você recebe um abraço de alguém, mesmo de longe, tá? E a distância não faz a diferença quando você gosta da pessoa, tá? Então, assim, um beijo pra Valquíria, tá? A Valquíria também, eu acho que ela já me falou de onde que ela é, só que eu não tô lembrando no momento. Da próxima vez, Valquíria, você deixa a sua cidade, que eu vou anotar em um caderninho, porque lá fica muito, né, pra gente tá procurando. Então, eu vou anotar, tá? Ai, gente, eu lembrei o que que eu ia falar pra vocês. Gente, deixam perguntas pra mim. Se vocês não quiserem deixar lá na comunidade, porque eu quase não entro assim na comunidade, deixa mesmo aí nos comentários dos vídeos, tá? Vocês podem estar deixando as perguntinhas e eu vou responder a vocês, tá? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no Instagram também, tá? Pra vocês estar deixando as perguntinhas lá. Gente, é muito bom quando as pessoas fazem perguntinhas. Eu já tenho vídeo aí de respondendo perguntas, tá? Só que assim, ninguém fez mais perguntas quase pra mim. E eu gosto, tá? Eu quero que vocês façam e eu vou estar respondendo. Pode fazer nos vídeos mesmo, na comunidade, na caixinha de perguntas que eu vou deixar lá no Instagram, tá? Eu também quase não não entra assim muito no Instagram, gente. Tá? Mas eu entro. Então, vamos lá. Gente, a Fátima Maria é uma pessoa que mora aqui no meu coração. Todos vocês, entenderam? Todos vocês. Só que a Fátima Maria, ela é aquela pessoa assim, que a gente já conversa pelo WhatsApp. Todos os dias. Não tem um santo dia que a Fátima Maria não mande mensagem. É assim, aquela figurinha, entendeu? Pra mim, cedo, à noite. Todos os dias, gente. Ela manda, ela manda áudio. A gente se fala, não tem? Pelo WhatsApp. Então, assim, eu tenho uma consideração muito, muito, muito grande pela Fátima Maria, tá? Um beijo, Fátima Maria. E eu sei que não vai demorar. A gente vai se ver, tá bom? É a minha esperança. A próxima... A Fátima Maria, gente, é de Pernambuco, eu acho que eu falei, né? A próxima pessoa é canal Karina Mãe de Três. Karina Mãe de Três, você também não deixou de onde você é, tá, minha amiga? Mas mesmo assim, ó, se sinta abraçada. Beijo da Prana de Jesus pra você, tá? Pode acreditar, gente, que é com muito carinho, tá? Que eu abraço todos vocês. Cheias de... Cheias de pose. Gente, é também um canal, tá? Não sei da onde que é, né? Mas recebo com todo carinho, tá bom? Não sei da onde é, não me falou a cidade, nem o estado, tá? Mas eu quero abraçar também nesta noite. Beijo bem grande pra você, tá? Canal cheio de pose. Canal... É, isso. Ivone e Cláudio. Gente, a Ivone, a irmã Ivone e o Cláudio, né? É abraço pra vocês, tá? Irmã Ivone, a paz do Senhor e um beijo no coração de vocês, tá? A irmã Ivone, gente, e o irmão Cláudio, eles são de Timon, no Maranhão, tá? É... Em breve eu tô passando lá em Timon, tá? Mas não é assim. Vou somente passar, tá bom, gente? A irmã Ivone também, gente, eu sempre tô nas lives dela quando ela tava em rumo às 4 mil horas, eu sempre tava lá ajudando ela, né? Então, ela sempre comenta nos meus vídeos. Muito obrigada, tá bom, irmã? Que Deus possa estar abençoando a vocês. E... Angelita Silva. Angelita Silva. Um abraço e um beijo da Fã de Jesus. Eu não sei também, amiga, de onde você é. Você não deixou sua cidade nem estado, mas se sinta abraçada nessa noite, tá bom? Com todo carinho. Márcia... Alécia. Alécia. Você é Alécia. Né? Márcia, você também, tá, amiga? Se você assistir esse vídeo, de você, receba um abraço da Fã de Jesus. Tá bom? E da próxima vez, me deixe dar um dia à sua cidade pra eu poder estar falando. Tá bom? Panela Velha. Gente, esse canal também é o canal, entendeu? todos os vídeos meus, eles estão ali comentando, tá? A gente fica muito feliz, tá, gente? Porque eu sei que tem muita, muita, muita gente que assiste e não comenta, né? Mas a gente fica tão feliz quando você recebe um comentário, tá? Você fica alegre, né? Então, um abraço, um beijo da Fã de Jesus pra você nessa noite. É... Silvanete Nogueira. Gente, a Silvanete Nogueira assiste todos meus vídeos, tá? Silvanete, um abraço pra você, tá? Beijo da Fã de Jesus. Gente, a Silvanete é aqui de Canaã dos Carajás, no Pará. É... É minha vizinha, tá? Mas ela tá sempre assistindo meus vídeos. É... Eu te agradeço muito, viu, Silvanete? Por essa ajuda de tá assistindo meus vídeos. Porque é muito importante, gente, as visualizações, tá? E a Márcia Forte. A Márcia Forte, gente, também é uma pessoa excelente. tá no canal. Ela sempre comenta. Sempre comenta nos meus vídeos, tá? E eu fico muito feliz, tá, Márcia? Um beijo pra você, amiga. É... Se sinta bem aqui no canal, tá bom? E... A Josiane... Josiane Lopes. É... Josiane, se você assistiu esse vídeo, amiga, também, tá? Me sinto muito, muito, muito feliz por ter você como inscrita no meu canal, tá bom? Como a participadora, pessoas que participam de tudo, tá? De todos os vídeos. Comenta e tudo mais. Então, um abraço da França de Jesus também pra você, tá, amiga? É... A Patrícia Cristina. Patrícia Cristina. Patrícia, você seja bem-vinda também aqui no meu cantinho, tá? É... que vocês possam estar assistindo meus vídeos, né? As visualizações, gente, é muito importante. Eu quero falar pra vocês que o meu canal tá monetizado, mas eu não tô ganhando nada ainda, tá? É... A carta que o YouTube manda pra gente, mandou pra mim até hoje, nunca chegou, já tem mais de dois meses. E... A minha receita que é pra tá aumentando, tá caindo. Caiu, 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 caiu que tá pra acabar, entendeu? Então, assim, eu fico muito triste com isso, gente. Mas porque tem que ter visualizações, né? E aí eu não posso forçar as pessoas assistindo, né, gente, meus vídeos. Então, um abraço pra você que me assiste, tá? Um abraço bem grande que Deus possa estar abençoando. É... Aline Borges Aline Borges Também não sei, Aline, de onde você é, mas ó, beijo no seu coração, tá? Se sinta à vontade. Alessandra 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 não deu pra entender aqui porque a minha filha que fez bem aqui pra mim eu não tô entendendo. Alessandra não sei o que lá, gente. Mas Alessandra, você que me assiste, se tiver mais do que uma aqui, vai um abraço pra pra ela e pra mais se tiver mais alguma Alessandra, tá? Porque aqui eu não entendi, Alessandra Rocha Alessandra Rocha tá, Alessandra? Se sinta abraçada também pela Fran de Jesus nessa noite, tá, amiga? E se sinta à vontade também no canal, tá? Sempre que assistir comente pra mim poder tá vendo e me diga de onde você é. É, Gabriele Fonteneles Ô, Gabriele, também se sinta abraçada, tá? Um beijo bem grande pra você. Eu não sei a sua cidade, da próxima vez deixa a sua cidade. Eu vou tá colocando gente, tudo num caderninho quando vocês mandar, porque pra mim ficar procurando, rolando, rolando, do celular é difícil, tá? Mas eu vou colocar todas as vezes que houver alguém que eu vou comprar um caderninho só pra isso. E colocou a sua cidade, o seu estádio, eu vou colocar lá, tá? Boa noite pra você. A Ana Clara. Ana Clara, um beijo bem grande, Ana Clara, pra você. Gente, Ana Clara é de Imperatriz, Maranhão, tá? É, fico muito feliz, tá, Ana Clara, por ter você como inscrito e que me acompanha, tá bom? Assim, que comenta, né, gente? Que acompanha são muitos, mas que comenta são poucos, tá? Mas eu fico muito, muito feliz por aqueles que me acompanham, tá? E comentam. É, Marta no Japão. Gente, a Marta é no Japão, tá? Ela mora no Japão. Marta, boa noite. beijos pra você e abraço da Fran de Jesus, tá bom? Nesta noite pra você. Dalvani Queroz. Um abraço pra você nesta noite, tá? Dalvani Queroz. É, que você se sinta à vontade neste canal, tá? É um lugarzinho, né, de muito humilde, tá bom? mas que tenham um coração grande pra receber todos vocês, tá bom? Beijo. Márcia Batista. Márcia Batista, você assistir este vídeo, você se sinta abraçada pela Fran de Jesus, tá bom? E uma boa noite pra você e um beijo bem grande no coração de vocês. Maria Maria Gomes. Maria Gomes também, gente, é uma pessoa que está sempre comentando nos vídeos, tá? Então, assim, eu agradeço de todo o coração, tá, Maria? A você e a todos. Agradeço de todo o meu entendimento, tá bom? Beijo pra você. Maria da Conceição é outra pessoa também, gente, que não falha, tá? Todos os meus vídeos, ela comenta. Então, assim, eu me sinto muito, muito, muito feliz, tá bom? Porque vocês estão sempre lembrando de mim, gente, uns ajudando aos outros, tá? E que Deus possa estar abençoando cada um. Meu pequeno, meu pequeno paraíso, meu pequeno paraíso, um abraço pra você, tá? E se sinta à vontade aqui no meu cantinho, tá? Ó, gente, vocês podem estar fazendo perguntas, como eu falei no começo do vídeo, porque às vezes a pessoa não assiste o vídeo todo, né, e tudo, e vocês possam estar fazendo pergunta, eu quero que vocês façam pergunta, tá? Se for do meu alcance, eu vou responder, tá, gente? Então, um abraço também pra você, tá? E Claudemi Lima, Claudemi Lima, eu não sei também, Claudemi, de onde você é, mas seja de onde for, nesta noite, eu te mando um abraço, tá? Bem forte, que Deus possa estar abençoando você também. Josivan, não, gente, Jéssica, Jéssica, Cardi, Cardi, Candido, Jéssica, um abraço, minha amiga, pra você, eu não sei a sua cidade, mas seja de onde for, nesta noite, um abraço, tá bom? Aprendi Jesus. Gorete Martins. Gorete, um abraço também pra você, minha amiga, se sinta abraçada, tá? Pela Fran de Jesus, beijo no coração e que Deus possa também estar te abençoando, tá? E a Silvana, Silvana Santiago, tá? Silvano, né, olha, Silvano Santiago, Irmã, Irmão Silvano Santiago, Santiago, eu chamo irmão, gente, é a forma que eu gosto de tratar as pessoas, tá? Se sinta abraçada pela Fran de Jesus, tá bom? É um dos meus mais novos inscritos, tá, gente? Que tá fazendo parte dessa família. Nesta noite, eu quero mandar um abraço e um grande beijo no seu coração, tá? E que vocês se sintam, gente, à vontade, tá? Gente, de vez em quando eu faço um vídeo agradecendo, tá bom? Então, assim, tem muita gente ainda que eu não fiz o vídeo, mas eu ainda vou fazer, tá? E que eu agradeço a Deus, né, neste momento e a vocês todos. E aqueles que eu não falei o nome, não se sintam chateados, é porque eu vou fazer, eu vou sempre ficar fazendo de vez em quando. Eu já fiz dois vídeos assim, falei um bocado de pessoas, agora eu tô falando outro bocado de pessoas, mas que vocês não fiquem chateados, tá? É porque pra mim falar todos, todos, o vídeo vai ficar enorme, vocês não vão parar pra assistir, né, gente? Ó, o vídeo já tá com quase 20 minutos, tá? Um abraço, um beijo, da Fran de Jesus e até o próximo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho